Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quinta-feira. Quero, creia, como amigo e pai espiritual, manter você motivado e inspirado pelo poder da Palavra de Deus. Obrigado por você estar comigo. Agradeço a você que está ajudando a compartilhar o Evangelho nas suas redes e enviando o link para os grupos do seu celular. E não se esqueça, se você está acompanhando pelo YouTube, inscreva-se e clique no sininho. Peçamos o Espírito Santo. Pai, somente com o Espírito Santo a Tua Palavra será Palavra de Vida. Ilumina minha mente, fala ao coração e dai-me a graça de praticá-la. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Diz Jesus, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe. Quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. Esta é a lei e os profetas, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos convida a rezar com confiança, colocando as nossas preocupações nas mãos amorosas de Deus. Ele está nos ensinando que, quando suplicamos com um coração sincero, experimentamos não estar sozinhos em nossos problemas. Sim, Deus também está se ocupando com eles. Quem conhece a Deus e confia no seu amor, ora com muita ousadia e recebe respostas sobrenaturais. A primeira vista poderia parecer exagero, mas é a certeza dada por Jesus. Pedi e vos será dado. Alguns poderão dizer, não devemos incomodar Deus com coisas insignificantes de nossa vida. Entretanto, é necessário sempre ter presente o coração amoroso de Deus. Jesus nos Evangelhos diz que nenhum fio de cabelo cai sem a permissão de Deus. E isso significa que, para Ele, nada é mais importante do que a preocupação, por exemplo, com uma cirurgia que faremos, os problemas familiares, a luta contra as tentações, vícios e assim por diante. Estas e outras questões são importantes para Ele, porque são importantes para nós. Do mesmo modo, como marido e esposa, pais e filhos compartilham o seu dia, Também Deus espera ouvir de nós os menores detalhes da nossa vida. A oração de petição é um pedido específico e detalhado. Seja específico com Deus. Diga a Ele exatamente o que você quer e o que você precisa. A maioria das pessoas ora, reza muito vagamente. Jesus nos dá uma promessa poderosa em Mateus 7,11. E quando Deus parece não responder, Deus sempre responde, nem sempre como pedimos, mas de acordo com a sua vontade com aquilo que é melhor para nós, nem sempre também responde de imediato. Ele também trabalha nos bastidores para realizar nossos sonhos do melhor modo. É também importante a palavra de Tiago 4,3, que diz para nós, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Pense um pouco. Na sua oração de petição, você é específico ou vago? Crê que Deus está ouvindo e responde realmente? Oremos. Jesus, ensina-me a pedir pelas minhas necessidades, crendo na resposta. E se parecer estar demorando, ensina-me a esperar e confiar. Ilumina-me para que eu também reconheça a resposta, quando ela vier, melhor do que pedir. Amém. Com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso, nos dê a graça de podermos experimentar o poder da oração em nossa vida, realizando milagres. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe um comentário. Qual é a sua oração, por exemplo? O que você aprendeu desta palavra de Jesus? E compartilhe. Existe alguém que precisa desta mensagem em suas redes? ou mande um link para os grupos no seu celular.